Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos irmãos e amigos deste canal abençoado no YouTube Primeiro dia depois do retorno de viagem, né? Trinta dias fora deste canal, trinta dias fora da estrada Eu quero deixar aqui uma boa tarde a todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo neste momento Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês Saindo aqui agora da empresa, né? Hoje dia 7 de 1 de 2023 Saindo agora aqui da empresa, da PRINC, né? Com destino a Livramento e Brumado Mais uma vez eu vou deixar aí registrado aí pra vocês como que está a situação da estrada Das estradas, né? Da 116 principalmente E dizem que está muito ridículo, tá gente? Dizem que está muito feio aí a Divisa Alegre, depois de Pato Paraíso Até mesmo depois de Teofrotone Então eu quero deixar o meu abraço a todos vocês aí, o meu carinho Que Deus abençoa cada um de vocês E quero aqui estender aqui a minha oração, né? Pedindo a Deus para abençoar todos vocês Olha aí gente, ó, tem barro até umas horas aqui, ó Se facilitar a gente fica plantado aqui Tem que saber entrar nesse barro, viu? Olha aí, ó É muito barro, olha Vocês vão vendo aí a saída da PRINC aqui Como que aterrou isso aqui tudo Porque choveu demais, gente Mas muita chuva mesmo Ontem choveu a noite toda, antes de ontem Então é muita chuva, tá? E aí é por isso que tem essa barra aí A barraiada aqui, né? Muito barro Mas eu quero agradecer a Deus a si mesmo, né? Porque nós temos que agradecer a Deus Na tristeza, na alegria Na falta em mim E na bonança, né? Então eu quero agradecer a Deus Nessa tarde maravilhosa Senhor Deus e Soberano Pai Em nome de Jesus Eu quero colocar na Tua presença, Pai A minha vida E a vida de todos esses Que estão me assistindo Que estão me ouvindo Senhor Abençoa, Pai A cada alma A cada vida que está me ouvindo nesse momento Que o céu se abra sobre a cabeça Sobre o coração Sobre a mente Sobre o espírito de cada um E que o Teu espírito Incomode dentro do coração Dessa pessoa, Pai Trazendo paz Esperança Alegria Confiança Amor Amor próprio Porque o próprio Jesus disse Que nós temos que amar O nosso próximo bom A nós mesmos Que o Senhor possa aumentar Cada vez mais Esse amor, Senhor Esse amor Que é o ágape É o amor de Deus Porque o mundo está A uma bancarrota, meu Pai Ô Deus Soberano Me entrego nas Tuas mãos, Pai Porque os dias maus vêm Mas também o Senhor está conosco Para nos livrar Para nos fortalecer Nos proteger E nos livrar de todo o mal Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor Porque o Senhor é o meu Deus Eu sigo ao Senhor E ao Senhor Eu clamo E ao Senhor Eu coloco a minha confiança E ao Senhor Eu coloco a minha A minha vida, Senhor E clamo ao Senhor Para que o Senhor possa abençoar Cada um que estiver me ouvindo Cada um que está me assistindo E que o Teu Espírito Me leve e me traje Debaixo da Tua proteção divina, meu Pai Ô Deus Soberano Estou começando mais uma viagem, Senhor Esteja comigo, Senhor Em todo momento Esteja comigo, meu Pai Em todo momento da minha vida E esteja também com cada um desses Que estão me ouvindo E me assistindo Em nome de Jesus Para que eu possa ir e voltar Debaixo da Tua graça Para que eu possa ir e voltar Debaixo da Tua unção Para que eu possa ir e voltar, Senhor Em segurança Porque o Senhor É o meu Deus O Senhor É o meu pastor E nada me faltará Ó Deus Cuida daqueles que estão enfermos, meu Pai Aqueles que pediram para orar por eles, Pai E eu prometi interceder Todos os dias eu intercedo Às quatro e meia da manhã, Pai Mas o Senhor é Deus Que sabe todas as coisas O Senhor é um Deus onisciente Que sabe todas as coisas Som da mentes e corações O Senhor é um Deus onipotente Que tem poder para todas as coisas Mas também o Senhor É um Deus onipresente Está em todo lugar ao mesmo tempo Protegendo, livrando Iluminando, ensinando Para que nós possamos andar Na Tua luz Segundo a Tua vontade, Senhor Ó Senhor Deus O Senhor que enviou O Teu Filho Santo Jesus Que derramou O Teu próprio sangue Na cruz do Calvário Voluntariamente, Senhor Para nos proteger Para nos perdoar Para nos salvar Do nosso pecado Que nós não tínhamos Forças nem poder Para enfrentá-lo Mas o Senhor enfrentou Na cruz do Calvário E ressuscitou No terceiro dia E assim Fomos feitos Filho de Deus Altíssimo Ó Deus Entrego nas Tuas mãos, Senhor Abençoa, Senhor Essa tarde Abençoa mais esse dia E que cada um Que está me ouvindo A minha voz E cada um Que está assistindo Esse vídeo Que eles sintam também A presença do Senhor Como eu sinto, Pai Em nome de Jesus Que o sangue do Cordeiro Foi derramado da cruz Nós estamos Aqui, Pai Aguardando a vinda Do Senhor Jesus Enquanto nós Aguardamos a vinda Do Senhor Eu entrego Nas Tuas mãos O nosso viver O nosso deitar O nosso levantar Que tudo pertence Ao Senhor Tudo é para o Senhor E tudo é do Senhor Amém E glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Eu coloco Nas Tuas mãos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Meus irmãos Eu quero deixar aqui De início Eu quero já mandar Os meus abraços Aqui Que eu estou com saudade Da galera Com saudade da galera Você que ainda não se inscreveu No meu canal Viajando com a novo C Inscreva aí Por favor Deixa seu like Deixa seu comentário Que é muitíssimo importante Tá O comentário Para mim É muitíssimo importante Que eu respondo todos Se eu ficar Se ficar alguém Sem responder Me perdoa Mas de qualquer forma O dia que eu chegar No seu comentário Eu vou comentar Eu vou responder Porque eu não consigo Ver um comentário E não responder Se eu não respondi Porque eu não vi E assim Eu tenho maior alegria Maior prazer De atender todos vocês Em nome de Jesus E assim Se vocês Ainda que não se inscreveu Se inscreva no meu canal Deixe seus comentários Deixe seu like E vamos caminhar juntos Porque aqui nós somos Uma família Em Cristo Jesus Independente da sua religião Independente da sua cor Independente do seu É Do seu Independente de política Independente Do nível social Se é pobre Se é rico Independente De qualquer coisa Nós somos Uma família É um Que ama o outro É um Que se importa com o outro E aqui estou Senhor Abençoa Cada um deles Porque eles são Minha família Que o Senhor Me constituiu Neste canal no Youtube Através do Yuri Meu Neto Eu quero iniciar aqui Falando do meu neto Do Yuri Ele que nasce Que criou esse canal Ele que 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 teve a ideia De abrir esse canal Porque se não fosse ele Eu não teria esse canal Porque eu não conhecia o Youtube Eu não tinha Hábitos Estou ao costume De mexer com o Youtube Então Sendo assim O Yuri Abriu esse canal Para mim E quando ele abriu Esse canal E aí a gente foi A gente foi Ele Eu coloquei um vídeo E depois Quando nós olhamos O vídeo Que ele me chamou Vamos olhar o vídeo Vamos Já tinha Várias pessoas inscritas Várias Curtidas E vários comentários E assim Ele falou Vou faz mais vídeo E coloca Aí eu fazia o vídeo Nas viagens Um vídeo só A cada viagem E trazia E ele colocava Para mim Porque eu não sabia Mexer com isso Não sabia Estou sendo Muito sincero Com vocês Eu não sabia E aí Ele foi me ensinando Me ensinando Depois minha filha Também entrou dentro Me ensinando Me ensinando E aí Nós fomos Nós fomos Pegando o jeito Com essa coisa E hoje Estamos aí Um canal Quais 10 mil pessoas Me seguindo E eu glorifico A Deus Porque esse canal Não é meu Esse canal pertence A Deus E esse canal Pertence Lugar de oração De palavra de Deus Pura e salvação Porque Jesus Vem no mundo Com a prioridade Salvar E ele salvou O Yuri um dia Ele arrancou O Yuri Do vale da sombra Da morte Um garoto Com 12 anos de idade Esteve morto Morto literalmente Eu orei a Deus E Deus ressuscitou Ele dos mortos E hoje ele está aí Um rapazão Para a glória de Deus Então eu querendo Falar um pouquinho Do Yuri Eu estive Eu estive Eu tirei 30 dias de férias Mas dentro Dessas minhas férias Eu também fiz Vários exames Porque Eu fico o ano todo Aqui trabalhando 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 Sem tempo De nem um dentista Não tem tempo Nem de um dentista Passar ali Ficar meia hora No dentista Não tenho tempo Porque as viagens Aqui são muito apertadas E sendo assim Sendo muito apertadas As viagens Eu aproveitei E fiz aí Todos os meus exames Dei um check-up geral Para a glória de Deus Eu estou bem Mas o Yuri Tinha uma Cirurgia Programada Para o mês De outubro Mas como o mês de outubro Nós não conseguimos Marcar com o médico O médico estava muito ocupado Nós conseguimos Marcar agora Para 19 De dezembro E assim sendo Porque em setembro Ele tirou Umas pedras Que estavam no canal Do fígado E E assim O médico disse Olha Vamos tirar essa daqui E em outubro Ele volta 30 dias depois Ele volta Para tirar As pedras da vesícula E assim foi feito Como nós não conseguimos Em outubro Igual havia dito já Já falei aqui Então Eu consegui Marcar para dezembro Aí marquei Agora Para dia 29 De dezembro E dia 29 Eu estava lá Com o Yuri Inclusive O Josa O Josa Josa de São Paulo Terapia na BR O Josa Um abração especial Para você Para toda a sua família Aí Josa Saí agora Da empresa O Josa Ficou conhecendo A empresa Ele passou aqui Trouxe um presentinho Para mim Muito obrigado O Josa Pelo presente Fiquei muito alegre Muito feliz Muito obrigado Que Deus Que Deus E ele veio E ele veio E ele veio me comunicando Dormiu lá em Monlevade E ele falou Olha eu estou saindo De Monlevade Dormi em Monlevade Não dormi em Belo Horizonte Saúde São Paulo De madrugada Passou aqui Já a tardezinha E ele Tinha que passar Na casa da prima dele Também E sendo assim Ele foi lá na empresa Encontrou com a minha filha Entregou meu presente Eu agradeço a Deus Primeiramente Depois a você Viu Josa Muito obrigado Mais uma vez E sendo assim Ele Eu queria encontrá-lo Mas só que eu estava Dentro do hospital Com o Yuri E exatamente No dia Da cirurgia dele Eu estava De manhã De manhã No hospital Aguardando lá O Yuri preparando Fazendo os preparos Trocando a roupa E colocando soro nele Aquela coisa toda Para entrar Para a sala de cirurgia Aí o Josa Já estava a caminho O Josa já estava chegando Aqui na região Então eu não pude Encontrar com ele Mas Deus vai marcar o dia Deus vai preparar Esse dia maravilhoso Que nós vamos Estar encontrando E reconhecendo Uns aos outros E a maravilha de Deus Vai ser realizada No nosso coração Porque Deus Não é um Deus de confusão Deus é um Deus de amor É um Deus que realiza sonhos Como ele realizou O sonho de José Lá no Egito Ele também realiza Nossos sonhos De conhecer As pessoas Que nós desejamos No nosso coração Com todo amor Com todo carinho Com todo objetivo Deus realiza também Então eu creio Que Deus vai preparar Esse dia Viu Josa? No dia que você estiver Descendo aí Comunica comigo Porque posso Estar na estrada Ou posso estar aqui Mas como você vai passar Pela 251 Aí você me comunica Porque talvez Nós vamos encontrar aí Tá? Em nome de Jesus Se for da vontade de Deus A gente vai encontrar sim Mas se não for também Não for dessa vez Vai ser da outra vez Quem sabe que eu vou aí Nesse televisão E dormindo Acordando Você tem que ver que coisa Vida que ele pediu a Deus Graças a Deus E aí a gente A gente está bem Graças a Deus Eu só queria dizer isso Porque muitos aí Ficaram preocupados Com o Yuri Perguntando Como é que o Yuri está? O Yuri fez a cirurgia Fez sim gente Graças a Deus Eu quero agradecer A Deus primeiramente E agradecer a vocês Todos vocês Porque vocês É a minha família Vocês Me ajudaram Vocês Ficaram Ligando Perguntando Como é que está o Yuri Fez a cirurgia Gente Muito obrigado Só em vocês lembrar Já é uma Uma alegria No meu coração Tá? Muita alegria Tá? Muito mesmo Muito obrigado Eu quero agradecer A todos vocês Todos Sem exceção Todos aqueles Que me ligaram Que mandaram a mensagem Que mandou mensagem No zap Tá? E comentou no canal também Muito obrigado mesmo E sendo assim Eu Está chegando aí Meu colega E sendo assim A gente Fez a cirurgia Ele está em casa De boa E agora hoje Eu estou começando aqui Mais uma nova viagem Né? Hoje é Dia 7 de 1 de 2023 7 de janeiro de 2023 Exatamente agora São 16 horas e 18 minutos 16 horas e 18 minutos Eu estou aproximando aqui De Ipatinga A BR 381 Passando aqui pelo Anel Viário Né? E aproximando aqui Ipatinga Viu? Chegando aqui Ipatinga Vocês vão Ver aí A cidade Ipatinga Vão conhecer aí A cidade de Ipatinga Né? Quem não conhece Mas o Josa Passou por aqui E eu tive a graça Gente também De receber na minha casa O irmão Valdir Oi irmão Valdir Lá de Diadema Ele foi pra Alagoinhas Né? Pé de Iambubi Não é totalmente Alagoinhas Mas pertence Pé de Iambubi Ele foi morar lá Com a esposa Seus dois filhos Ele é pastor Ele vai pastorear Uma igreja lá E eu peço a Deus Eu oro a Deus Todos os dias Pra que Deus possa Manifestar na vida dele E de toda a família dele Pra que ele possa fazer Um grande trabalho Naquele lugar Porque Deus precisa De trabalhadores Na sua laboura Jesus disse Olha a laboura É muito grande Mas os ceifeiros São pouco Ceifeiros gente São aqueles que colhem Aqueles que E plantam E colhem E nós plantamos A palavra de Deus No coração de vocês Mas quem colhe É o Espírito Santo De Deus Ele que irriga Ele que faz a colheta Porque nós somos Carnais Mas o Espírito Santo É espiritual Então nós plantamos Material E ele colhe O espiritual Isso é glória De Deus Isso é plano De Deus Porque Deus já Planejou isso Lá no Jardim do Éden Deus já planejou Isso lá no início Nos primórdios Nos primeiros Os primeiros seres Humanos Que existiam Na quarta terra Deus já preparou Isso aí Já programou Isso aí Para que pudesse Acontecer Hoje em nossas vidas Que Deus possa Abençoar cada um De vocês Que estão me ouvindo E que a palavra De Deus Seja plantada No coração De vocês Em nome de Jesus Porque o Espírito Santo De Deus É ele que é O nosso Consolador É aquele que Jesus Disse Olha eu vou para o Pai Mas não vos deixarei Ófão Eu enviarei Assim que eu for Eu enviarei Um Consolador Cumprindo assim A promessa Do Pai Ó Que Deus já tinha prometido Deus do início Lá nos primórdios Que ia enviar O Espírito Dele na terra O Consolador O que é um Consolador? É aquele que protege É um advogado Aquele que te direciona Te ensina Te profete Te orienta Faz tudo Um Consolador Se você está triste Ele está do seu lado Se você está alegre Ele está do seu lado Ele é Fiel A nós A palavra de Deus Diz que Deus é fiel Isso Deus é fiel É o Espírito Dele que é fiel O Espírito Dele é fiel Porque o Espírito Santo de Deus Ele não Ele não Nos deixa Enganar E não Nos deixa Enganado Ele está sempre Nos deixando Bem informado Ele está sempre Nos deixando Bem direcionado Para a salvação Em Cristo Jesus Ô Espírito Santo de Deus Muito obrigado Senhor Gente a chuva Está caindo Aqui a hipatinga Aqui está o choque A esquerda Aqui Tudo aí é o choque Está muito cheio Olha Cheio de automóveis Fora o estacionamento Que tem lá Aéreo Que fala São quatro pavimentos De estacionamento Cheio Aí Não enche lá Aí eles vão Estacionando aqui fora Olha O estacionamento deles E aí estacionando Até do lado de fora Muito grande Shopping É o único Shopping Que tem também Em patinga É o único Ele foi Construído Pela Use Minas A Use Minas Gente Se vocês vão Observar direitinho No visor À direita Vocês vão ver Uma coisa branca Isso é bobina de aço Que está em cima Dos vagões São os vagões Que passam Do lado de lá E da cerca E aí Essas bobinas Vão para Belo Horizonte Vão para Vitória Vão para os portos Vamos para o porto De Vitória Que lá É embarcado Nos navios Para fora Vai para Belo Horizonte Belo Horizonte Carrega as carretas Para São Paulo Para os portos São Paulo Para o Rio Para todo lugar São bobinas de aço Que fabrica peças Fabrica navio Fabrica aviões Fabrica automóveis Então O automóvel A maior parte Das chapas Aqui Elas são direcionadas Ao As fábricas De automóveis Tá bom Olha aí gente Está chovendo bastante Agora a chuva Embrouçou E eu glorifico a Deus Porque chuva É benção de Deus Eu posso falar isso Porque Tudo que vem Das mãos de Deus É benção Nem que façam mal Para nós Mas ela é benção Não deixa de ser benção Porque ela continua Abençoada Chuva Sol Tudo Neve Neve Tudo é Segundo ao seu tempo As quatro estações Né E nossa vida Também Tem quatro estações Nossa vida Hoje Às vezes Olha Eu estou viajando Hoje com chuva Mas já viajei Com sol bonito Um dia bonito Uma tarde Uma manhã Bonita Mas hoje Está escuro Está com chuva Então é uma fase É uma fase também Entendeu? Então a lua Não tem as fases da lua As fases da lua Então nós também Temos fases na nossa vida São fases que passam Nós não permanecemos nela Elas passam E vão E nós Ficamos E aí Depois Ela repete novamente Elas vão E nós ficamos Mas O Deus Que criou Os céus e a terra Que está no controle De tudo isso Ele não está conosco Ele nunca nos abandona Ele vai estar comigo Ele vai estar com você Ele vai estar Na direção Da nossa vida Protegendo Livrando Né Mas por isso Nós temos que estar Conectados nele Né Buscando sempre Adorar Exaltar Porque ele é o único Deus É isso Porque Jesus mesmo disse Senhor Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Ele podia dizer Senhor Ninguém vai ao pai A não ser por João Maria minha mãe O Tiago Meu irmão E por etc Não Ele disse por ele Ele era o único Filho de Deus Aqui na terra Como um homem Ele era Ele era É e continua Sendo eternamente Filho unigênito De Deus Espiritualmente Falando Jesus não teve pai Aqui na terra Ele teve pai No céu Ele teve mãe Na terra Mas ele não tem mãe No céu Por que? Porque ele nasceu De uma mulher Aqui na terra Com o envolto Do Espírito Santo O Espírito de Deus Se envolveu em Maria E ela engravidou Do Espírito Santo De Deus Então aqui na terra Ele não teve pai Ele teve padrasto Que era José Que era marido De Maria Esposo de Maria E Maria Teve Jesus Na sua vingidade E depois que ela Teve Jesus Na sua vingidade Ela continuou Tendo filhos Normal Como uma mulher Normal Por isso Ela teve mais Cinco filhos Depois de Jesus Jesus teve cinco irmãos Além dele E ele veio Encomendado por Deus Ele era o filho Unigênito de Deus Então os irmãos Então os irmãos dele Inclusive Alguns não aceitaram A sua Alguns não aceitaram Já não queria deixar Jogar Fazer aquela asa D'água Jogar no motoqueiro Entendeu? Por isso que eu segurei Bastante Alguns não aceitaram O ministério de Jesus Duvidando dele Mas Tiago Irmão dele Inclusive Escreveu um livro No final da Bíblia Tiago mesmo Foi um Que aceitou Jesus Depois Que Jesus morreu E ressuscitou Depois da Ressurreição de Jesus Tiago aceitou A obra dele Foi aí Que ele escreveu Aquele livro Falando Que não seja Só ouvinte Da palavra Mas praticante Da mesmo Por quê? Porque ele ouviu O mestre O irmão dele Dizer isso O pós-irmão Ele era pós-irmão Porque ele era filho Irmão por parte De mãe De Maria Mas de pai Tiago ainda não era Tiago era Filho de um homem Carnal Ele ainda tinha O pecado original Que era de um homem E uma mulher Agora Jesus nasceu De uma mulher Com Deus E não com um homem Então por isso Que tem diferença Às vezes nós não Procuramos entender Mas nós temos que entender Que Jesus não teve pai Aqui na terra Ele teve um padrasto Mas ele teve E tem um pai No céu Ele não teve mãe No céu Mas ele Mas ele Teve mãe Na terra Que é Maria Assim por diante Tá bom? Então Deus abençoe Cada um de nós Cada um de vocês Tá? E aqui é Ipatinga Viu gente? Nós estamos saindo Agora de Ipatinga Nós estamos aqui Saindo de Ipatinga Agora Daqui pra lá Já é Santana do Paraíso Daqui pra lá Aqui é Santana do Paraíso Daqui pra lá Agora Santana do Paraíso Tá quase dentro Tá quase dentro de Ipatinga Mas Santana do Paraíso Aí ó Limite de município Santana do Paraíso e Ipatinga Tá vendo? Daqui pra lá Santana do Paraíso O aeroporto de Ipatinga Fala Aeroporto de Ipatinga Mas não é de Ipatinga O aeroporto é de Santana do Paraíso Tá? Santana do Paraíso Ele pertence ao Santana do Paraíso Tá bom? E aqui já é Santana do Paraíso Aí ó Esses prédios Esse barco Tudo emendado com Ipatinga Aqui E quem Aqueles que não conhece Né? Acho que aqui é Ipatinga Mas Não tem né? Não tem separação Já sai de Ipatinga Já entra no Santana do Paraíso Através Só de uma placa Que tem Que marca a divisa Tá bom? E eu quero deixar o meu abraço especial Aqui meus irmãos Para o O Carlos Carlos Dantas Né? Lá de Aracaju Ô Carlos Dantas Você e a Luciane Dantas Sua esposa Olha Deus abençoa cada um de vocês Viu meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus te ilumina Te dá a cura completa Pra você deixar essa Bengala Né? Graças a Deus Que já tá só com uma Tava com duas Agora já tá só com uma Antes não andava em nada Mas depois passou a andar com duas Agora já tá só com uma Olha Glorifica a Deus Viu meu irmão? Glorifica a Deus Porque logo logo Isso aí vai ser passado na sua vida Nós não colocamos na nossa agenda Os dias maus A Bíblia fala isso Que os dias maus vêm Mas nós não colocamos na nossa agenda Quando os dias maus chegam Nós assustamos Nós não estamos preparados pra ele Porque nós não colocamos na nossa agenda A nossa agenda não tem data pra ele Não tem lugar pra esses dias maus Mas os dias maus vêm para nos fortalecer Para nos ensinar Para mostrar Provar Que nós dependemos Totalmente de um Deus Que criou os céus e a terra Assim meu irmão Carlos Dantas Eu quero deixar o meu carinho Meu abraço Meu carinho Meu amor Muito profundo Com você E com toda a sua família E eu todas as noites Eu oro na hora de dormir Mas também Toda madrugada Eu oro As quatro e meia da manhã Em prol da sua vida Em prol da sua saúde Em prol da sua família E outros mais Que estão enfermos também Tá? Que Deus possa abençoar você Você é uma pessoa especial pra mim Porque eu estive em Aracaju Você foi lá Mas a sua esposa Me encontrar comigo Nós abraçamos Oramos E aquele dia Foi maravilhoso pra mim Se foi pra você Foi mais pra mim Porque eu sinto Uma ferramenta Vamos dizer assim Uma ferramenta Usada por Deus Na mão de Deus Então Isso é muito importante Porque Rapaz Ele tá todo errado Ele tá encostando ali Não pode entrar ali Tem que ir lá embaixo Fazer o retorno Voltar Vai entrar pra Águas Claras Ali ó Depois acontece um acidente Ele se enrola todo Né gente? E aí Coloca em risco A vida dos outros Demais usuários da vida Né? Então meus queridos Eu quero deixar O meu abraço especial Para o Carlos Danto Toda a sua família Eu quero deixar O meu abraço especial Também para o Frank Alves Lá em São Paulo Ele é de Ribeira do Pombal Mas mora em São Paulo Trabalha com ônibus articulado Ô Frank Um abraço Meu querido Frank Alves Deus abençoe você O Frank Sinatra Ô Frank Sinatra Ele é de Malagoas Né? Ele é de Palmeira dos Índios Me parece Lá de Alagoas Mas mora em São Paulo Eu tive a graça De encontrá-lo Lá em Tocotone Ele me deu Uma camisa linda De presente O Yuri me tomou ela Mas ele mandou Outra para mim Muito obrigado Meu querido Um abraço especial Para você E para a sua esposa Cida E teu filho Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus O meu carinho O meu Olha O meu sentimento De amor mesmo Por vocês Nós somos uma família Maravilhosa Neste canal Tá bom Agora Agora mesmo Ele mandou Uma mensagem Para mim Um abraço Viu Frank Deus abençoe você Meu irmão Passando aqui Pela 381 Saindo de Patinca Consentida Governador Valadares Eu quero deixar registrado Porque hoje está chovendo Viu gente Tomou aquele café Lá em casa Nós comemos aquele bolo Hoje Mas Dá uma alegria No coração Gente Uma alegria Receber Na minha casa Receber E ali a gente Ele viajou Chegou bem Nós fizemos Uma oração Nós agradecemos A Deus Naquela lá em casa Né Eu e o Yuri Minha esposa E a família dele E ele pegou Seu carrinho Gui ele até aqui Em Patinca Ele pegou a estrada E vem E chegou bem Para a glória De Deus Tá Então eu quero deixar O meu abraço Também para O Para o Edson De BH Para o Edson O Edson Me parece que está Viajando para cá Gente Para o sul da Bahia Acho que ele veio Para a casa da sogra dele Me parece que ele veio De ônibus Eu tenho a impressão Que ele veio de ônibus Ô Edson Se você estiver me ouvindo Aqui meu querido Um abraço Um abraço Para a sua sogra Um abraço aí Para a tua esposa Para o teu filho Você tem um filho especial Um abraço especial Para ele O Giovanni Ô Giovanni De BH Um abraço Giovanni Deus abençoe você Meu querido Sandro Figueiredo De BH Um abraço especial Para o Sandro Figueiredo Que Deus possa te abençoar Sandro Vamos juntos Viu meu amigo Vamos juntos Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Tá Deus abençoe você Deus abençoe também Gente O Gilmar O Gilmar de Oliveira O Gilmar é do Terapia Ele tá lá no Ceará Tá viajando pra lá Com a família Que Deus abençoe o Gilmar Abençoe toda a sua família Abençoe todos Os componentes aí Do Terapia na BR O meu carinho O meu respeito Especial Para todos vocês Todos Principalmente o Joseni A graça de conhecer A graça de conhecer também Lá em Feira de Santana Gente No mês de outubro No mês de novembro Me parece No mês de novembro Deus abençoe eles Abençoe a sua família Maravilhosa Nós estamos juntos E ontem eu tava assistindo Aí a live dele Ao vivo Eu não sei Eu nunca fiz a live ao vivo Gente Eu não sei lá Eu não sei fazer Sei lá Eu tenho dúvida Sei lá Eu já acostumei fazer Aqui desse jeito Aqui Então Uma hora eu vou tentar Vou tentar fazer uma live Até um menino hoje O ajudante Que tava trabalhando Com o meu pedreiro Lá Ele falou Você não faz uma live Sei lá Não fiz ainda não Mas um dia eu vou fazer Tá Um dia eu vou fazer Tá bom E aí eu quero Deixar o meu abraço Para o Laércio Coutinho Ô Laércio Muito obrigado Pelo presente também Viu Muito obrigado Muito obrigado Laércio Pela atenção Pelo carinho Tá sempre aí Nós estamos sempre juntos Né Você curte meus vídeos Curte os seus Curte a sua live Deixa lá o like Comenta Porque eu tenho maior alegria Maior prazer Estar conectado com vocês Viu A minha alegria Porque nós somos uma família E essa família Tem que estar unida Em Cristo Jesus E sendo assim Meus irmãos Nós estamos juntos Viu Juntos mesmo Então eu quero Deixar o meu abraço Para o Laércio Coutinho Sua família O Ari O Nelson O Nilton Filisberto Gilmar O Josa O Mil Né Não sei o que lá Mil também Esse pneu é bacana Demais Tá O Rapaz O João e Erika Né O João e Erika É isso mesmo Né João e Erika Eu Tô meio aqui Meio esquecido Gente Mas é Porque eu tô voltando Hoje Mas eu vou lembrar Todos de novo Tá O João e Zélia Também Um abraço especial Para o João e Zélia Para o meu amigo Aiuto Videodrones Lá de Poço da Mata Ô Aiuto Jaiuto Um abraço Jaiuto Tudo de bom Para você Meu querido Você estava passando Aqui em Coronel Fabriciano Semana passada No ônibus Né E deixou aquele abraço Para mim Muito obrigado Pelo carinho Viu Jaiuto Nós somos uma família Um abraço especial Do meu coração Para tua esposa Também Tá Que Deus abençoe Essa família Maravilhosa E não posso esquecer Também gente Que o Paulo Miranda Lá de Pancas No Espírito Santo O Paulo A Dona Maria Mãe dele Eu sou louco Para conhecer a Dona Maria Que Deus abençoe A Dona Maria Deus abençoe O Paulo Miranda Deus abençoe A esposa dele A Juliana A Geovana Sua filha E todos Seus irmãos Suas irmãs A Marli Miranda A Marieta Miranda O Jorge Miranda Olha que Deus abençoe Toda essa família Maravilhosa Principalmente A Dona Maria A mãe deles Eu tenho um dia Em nome de Jesus Que ainda vou conhecê-la Pessoalmente E dar aquele abraço Nela E fazer uma oração Junto com eles Em nome de Jesus Ô Paulo Vocês são minha família De coração De alma E de espírito Quero deixar o meu carinho Para vocês aí O meu abraço Tá O meu sentimento De amor profundo Todos vocês Meu querido Que Deus abençoe Que Deus abra As comporta do céu E derrama sobre nós Benção Amor E união No mesmo espírito Em nome de Jesus Eu quero também Deixar o meu abraço Aqui para O Sandro Lá de Canela Ele A esposa dele A esposa dele É a fera Para fazer bolo Gente Ele sempre Manda para mim Aqui umas fotos Caba comigo Ele é covarde Deixa eu com vontade De comer bolo Toda hora Porque ele manda Cada bolo bonito Aqui de aniversário Que a esposa dele Carlete A esposa dele faz E eu quero deixar O meu abraço Para Arlete Para o filho dele Também Gente Que Deus possa Abençoar o filho Dele Abençoar a vida Dele Ele está de férias Curta bem as férias Viu meu amigo Ele estava indo Para a praia Agora essa semana Lá não deve estar Chovendo não Porque aqui Aqui a praia Aqui é chuva Graças a Deus Pois é Meu amigo Santo Um abraço O tio Valdemar Ô tio Valdemar Tio Valdemar É carreteiro Também Tudo é mesmo A profissão nossa Nós estamos na estrada O tio Valdemar Mora lá no sul Também Acho que ele mora Em Canela Ele mora em Canela Eu acho que ele mora Em Camboriú Ou Gramado Olha Um abraço especial Para você também Viu meu irmão Um abraço especial Para você O Sandro E mais Eu quero deixar O meu abraço Especial Também Para o Adilsonato Lá de Grajaú São Paulo Um abraço especial Para ele Para toda a sua família Um abraço também Para o Adailton Suadailton Suadailton Lá de Do bairro Tomba Em Feira de Santana Um abraço especial Para o Adailton A dona Anissa Tua esposa A tua neta Maria Clara Teu filho Elcio Carreteiro Para toda a galera Um abraço especial Para todos aí Que Deus abençoe A cada um de vocês Abençoe também O Márcio Quierme Ô Márcio Márcio Semana Nós estava Comunicando Um abraço especial Para o Márcio Ele fez um vídeo Lá também A chuva lá Na Empeira de Santana Carruava com força E agora Hoje é aqui Belo Oriente NAC Belo Oriente Governador Valadares 90 de novo Governador Valadares Que Deus abençoe O Márcio Quierme Toda a sua família Tua esposa Tua filha Teu filho E toda a família Receba as bênçãos Do Senhor Em nome de Jesus Tá bom Márcio O Fernando Tias Davi Ô Fernando Um abraço Fernando Deus abençoe você Meu querido O O São Antônio Né São Antônio Lá de Catu Ô São Antônio Um abraço especial Para o senhor E para toda a galera Que trabalha com o senhor Lá de Catu Região Salvador Lê né O Zé Américo Mora no Rio Mas ele é de Segipe Ele vai viajar Para cá Agora Semana que vem A partir de Dia 15 Me parece Ô Zé Américo Um abraço Viu Que Deus te abençoe Olha aí As estradas Viu Zé Américo Aqui é 381 Né Se você Vai vir do Rio Né Se pegar 116 Aí você fica atento Aí para você ver Aí a pista A VI-116 De Governador Valadares Para lá Né Porque você vai passar Em Governador Valadares Caratinga Inhapim Governador Valadares Né Vem com cuidado Porque os buracos Estão muito Viu gente Estão muito mesmo Não é só aqui não Viu Lá em Muriaé Lá na divisa do Rio Lá Toda a região Tá Leopoldina Todas Muriaé É Aleza Tudo tem buraco Gente Tá muito feio Tá Tá muito feio Tem muito buraco Então pelo amor de Deus Vem com cuidado Tá Trato de Obedecer As 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 sinalizações Tá Me faz parabéns aqui Viu gente As sinalizações Vem devagar Faz a programação Plano A Plano B Plano C Para a sua viagem Para que você possa fazer uma ótima viagem Em nome de Jesus Porque A segurança gente Ela é mais importante do que qualquer outra coisa Você ser preventivo É mais importante do que qualquer outra coisa Que você Se você Se você Consegue ser preventivo Automaticamente você vai ser defensivo Tá bom Então nós estamos sujeitos a tudo nessa estrada Mas as mãos de Deus estão sobre nós Protegendo e livrando de todo o mal Porque ele é um Deus que cuida dos seus filhos E sendo assim Nós temos educado Nós Sendo Educados Sendo É Cautelosos Preventivos Automaticamente nós vamos ser defensivos Porque o Deus que nós servimos Ele é um Deus que prepara Tudo Para que nós possamos Ser Vencedores Em Cristo Jesus Tá bom meus irmãos Então Zé Américo Um abraço Deus te abençoe meu querido E Deus abençoe todos aí do Rio de Janeiro Gente Angra dos Reis Tem vários Ô João Matias Ô João Matias Um abraço João Matias aí ó Meu chegado João Matias Um abraço especial para você meu querido Também o Apolônio Também do Rio de Janeiro Ele é do Ceará Mas mora no Rio Ô Apolônio Um abraço aí meu querido Deus abençoe você também meu amigo Abençoe tua esposa Fiquei conhecendo também Viu gente O Apolônio Fiquei conhecendo ele Ele a esposa dele Um amigo dele Ele estava indo para o Ceará O ano passado Agora em agosto Setembro me parece Aí nós encontramos lá no No Catuji Lá no Kip né Catuji Que Deus abençoe o Apolônio Toda sua casa tá Abençoe o seu trabalho Abençoe a sua vida Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja contigo meu irmão Irmão Apolônio É Apolônio Aí a camisa voltou Porque eu errei Não coloquei o número rapaz Agora coloquei no correio ontem Mandei para você o cupom Agora ela vai chegar Em nome de Jesus Tá E assim que ela chegar Você me comunica Por favor tá Para me saber que ela chegou Tem o número do rastreio Que eu mandei para você aí Aí você vai rastreando aí Para ver se ela chegou Chega para você aí Tá bom E Eu quero deixar também O meu abraço gente Para o Clério Meu sobrinho O Cério O irmão dele O Júnior Todos os três trabalham Até Granel Todos os três trabalham Até Granel Que Deus abençoe a vida deles Que eles estão sempre Na estrada também né Eles rodam mais do que eu ainda né gente Que eles rodam lá É Mato Grosso né Na divisa com a Bolívia Na divisa com o Paraguai Eles rodam muito Muitíssimo Eles rodam mais do que eu ainda Tá Mas que Deus abençoe a vida deles Abençoe a viagem deles Trabalhado com carreta né E aí roda muito mais ainda Tá bom Que Deus abençoe a cada um deles Lá em nome de Jesus E nós estamos juntos aí Orando Intercedendo E buscando no Senhor Que a graça de Deus Esteja conosco Para nos proteger De todo o mal Em nome de Jesus Aqui nós estamos aproximando Aqui o NAC né Aqui agora já não está chovendo Mas está escuro Para chover lá para frente Está vendo E a chuva que estava ali em Patinga Ela está vindo para cá Ela está esticando né Para cá Tá E aí A gente Aí ó Teve um problema aqui Nesse dente Um baú Câmara fria Desmanchou do covelhão Vou botar os pedaços do baú ali Eu quero deixar o meu abraço também Para Para o Walter Walter e Tatiana Lá em Salvador Ô meus irmãos Um abraço aí Deus te abençoa Viu Estamos juntos aí Viu Sempre juntos Sempre orando Buscando no Senhor Para que Deus possa fazer o melhor Por nós aí né Porque as coisas estão só apertando gente Porque a vida de Jesus está próxima Tá Você pode ver o governo aí Como que estava Tudo virou uma bagunça né Eu nunca vi uma eleição Tão arruaçada Igual essa Então Eu não mexo com política Tá Eu nem comento em política Às vezes Coloco uns comentários aí Eu não Eu não correspondo né Mas eu estou só Estou falando assim Como que está bagunçado né A gente fica sabendo de tanta coisa Que eu nem acompanho não Mas a gente fica sabendo automaticamente Porque o celular enche Eu sei né Eu não valorizo Porque tem muita gente É O inimigo né O inimigo das nossas almas Ele veio para matar Roubar e destruir Tá lá no livro de João Capítulo 10 Versículo 10 Ele veio para matar Roubar e destruir Então Ele entra Na mente No coração Se nós não abrimos Nosso coração Se nós não abrimos Nosso coração Para Deus Trabalhar Para Deus nos usar Para Deus fazer As maravilhas dele Aqui na terra Através de nós Aí vem outro Que ocupa este lugar Olha aí gente O buraco Ele ocupa este lugar Ele ocupa este lugar Que você não abriu as portas Para que Deus pudesse usar você A Bíblia diz que ele sai O espírito malico Quando sai de um homem Que anda por áreas Arejadas E não encontra lugar Para ele Ele volta para esta casa Que é o corpo do homem E traz mais sete espíritos Pior do que ele E esse homem O estado dele Se torna pior Do que o primeiro Então gente Olha para você ver A palavra de Deus diz isso Se a palavra de Deus Diz isso É porque acontece O que vai acontecer O que está acontecendo Tá bom Então nós temos Que buscar no Senhor Sabedoria Sabedoria E deixar Deus fazer morada O Espírito Santo de Deus Fazer morada No nosso coração Para que ele não Nos usa para o mal Mas que Deus possa Nos usar para o bem Por quê? Porque o inimigo Está pegando palavras Da boca desse povo Dos políticos Da boca dessas pessoas Que faz fake news Que fala aí Fake news Eu nem procuro entender Muito estrago Então Isso vai virar Uma bola de neve Um fala uma coisa Aquilo ali estica E daí a pouco Está falando outra Já vai aumentando Já não é mais aquilo Já é outra coisa E a falsidade do homem Está impossível A falsidade do homem Está impossível Gente aqui Entra para Belo Oriente Aqui você entra Para Belo Oriente Você vai para Assucena Goiães Sobe muita serra Para ir acima Mas sobe aí Goiães Serro É Itamaradiba E várias cidades Capelinha Aí você sai lá Em Montes Claros Sai lá em Bocaiuba Antes de Montes Claros Então meus amigos O inimigo Pega essas palavras E vai Só Piorar na situação Colocando um contra o outro É isso que está acontecendo Exatamente isso que está acontecendo Então eu Quero dizer a vocês Que nós temos que orar E buscar no Senhor E assim ele Ilustrará Olha aí gente Olha o ultrapassagem perigosa Olha aí Está vendo Eu nem esperava Quando eu vi Estava pareado aqui Faixa contínua Olha o caminhão nosso Aí 750 750 Deixei o ar-condicionado Ligado ali atrás Porque estava chovendo Aí agora Já o nariz secou Já Não sinto bem Com o ar-condicionado Então meus irmãos Aqui Nós estamos passando Aqui na área De Belo Oriente E daqui a pouco Nós vamos chegar No Naki Naki Tá Uma roça de milho Muito bonito ali De lado A direita e a esquerda Tem milho Roça de milho Olha aí Roça de milho Muito bonito Todo ano aqui As plantas Muito milho Então gente Eu quero continuar Mandando meu abraço A toda essa galera Que está me assistindo E Foi Elias Do Posto Brasil Oi Elias Um abraço Meu querido Elias Eu estive com ele Ontem né Ontem eu abastecí lá Ele me atendeu lá Com todo carinho né De sempre Elias Você é dez Tá Um abraço especial Para você Um abraço especial Para toda a sua família Tá E nós estamos orando Aí pela sua tia Nós estamos orando Para ela A Olga né Nós estamos orando Que Deus vai fazer O melhor Na vida dela Tá bom meu querido Não se apavora Não desespera Mas sim Busca no Senhor O refrigério Eu quero deixar O meu abraço Também para o irmão João gente Lá da minha vizinha Lá E a irmã Penha A irmã Penha gente Ela está com Um problema de saúde Muito grave Já vem Já há alguns anos Né Alguns tempos Mas Deus Pela sua misericórdia Tem dado ela ainda Um fôlego de vida Né E ela Hoje ela está ruim Igual falei lá atrás Falei anteriormente Né Que a nossa vida É fases Né Igual a lua A lua tem a fase cheia Nova Minguante Né E aí por diante Né Crescente E nós também Somos fases Até a vontade Do Senhor Se cumprir em nós Tá bom Então por isso Nós temos que buscar nele Buscar Ser salvo por ele E buscar morar Com ele Porque a Bíblia Garante que lá Ele enxugará Todos os nossos olhos Todas as lágrimas E lá não vai haver Lágrimas Não vai haver choro Não vai haver tristeza Não vai haver dor Tá Porque o sol da justiça Vai brilhar sobre nós E o sol da justiça Gente É o próprio Jesus Cristo A palavra de Deus Nos garante Que ele vai nos servir Vai ter um banquete Por sete anos Nós vamos banquetear Com ele E o próprio Jesus Vai nos servir Espiritualmente Falando Tá gente Espiritualmente Então Isso significa Que lá Nós vamos ter alegrias Só alegria Tá É glória 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 Aleluia 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 Osana 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 Por quê? Porque Deus Ele é louvado E glorificado Através de glória E aleluia Nós vamos glorificar O Senhor Todos os dias Da nossa vida Nós vamos glorificar O Senhor Todos os dias Todas as noites Dia e noite Porque lá não haverá Mais carne Haverá Espírito Nós vamos ser anjos Do Senhor Para adorar ele Tá Um povo lá Separado Para ele A Bíblia diz Que nós somos Um povo separado E remido No sangue do Cordeiro Para servir Ao Deus Todo-Poderoso Né Mas Nós estamos aí E é Para a glória de Deus Nós Estamos lá Em uma viagem Aí, né Uma viagemzinha Aí E Hoje mesmo Eu vou ter que colocar Esse vídeo, né Que ele é o Primeiro vídeo aí Né Depois da Minhas férias, né E eu quero Deixar o meu abraço Também para o Rosivaldo Voz Rosivaldo Voz Ele é de Araci O menino de Araci Ele gosta que chama ele Menino de Araci Ele já foi carreteiro Já foi caminhoneiro E agora ele está Com um táxi Lá em São Paulo Gente Ele comprou um ponto De táxi lá E estava trabalhando Um táxi Ainda não sei Se ele está com táxi Mas ele estava com táxi Né Ô Rosivaldo Um abraço aí Para você Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família Seus Sobrinhos, né Que você cuida aí Que Deus dê sabedoria Que força Saúde Para você trabalhar E vencer essa batalha Viu meu irmão Que a sua saúde Seja restaurada Em nome de Jesus Nós estamos juntos aí Viu Um abraço especial Para você meu irmão O Ademir Ele é de Alagoinhas Mas mora em São Paulo Ô Ademir Um abraço especial Para você meu querido Ademir gente Ele tá sempre comunicando Comigo Todos os dias A gente se fala No zap Estamos sempre comunicando Sempre falando Né A gente ri muito É muito gostoso Tá gente É uma amizade incrível Também Parece que nós já conhecemos Há cinquenta anos Né Ademir Um abraço especial Para você meu querido Ademir Ele é de Alagoinhas A mãe dele mora lá ainda Tem irmão né Que mora lá E ele mora em São Paulo Graças a Deus E tem também Um outro Ademir Que é de São Paulo Eu esqueci O nome da cidade dele E Deus abençoa ele também Em nome de Jesus Tá Que a graça de Deus Esteja com ele E com todos vocês Que estão me ouvindo E me assistindo Nesse momento Eu quero deixar também Gente O meu abraço especial Para o Kiko Bonese né O Kiko Bonese Gente Ele Né Muita gente conhece ele aí Tem um canal né E Tem um canal também né Ele viaja muito aí Do sul Para o norte Nordeste E que Deus possa abençoar O Kiko Bonese A saúde dele Ele esteve mal de saúde Aí uns tempos Mas nós oramos Buscamos o Senhor E graças a Deus Ele está aí Com a glória de Deus Rodando aí Na estrada aí Com o seu volvo né Ele gosta muito do volvo né E Deus abençoa ele Em nome de Jesus Um abraço aí Viu que Kiko Bonese As vezes você não Não lembra de mim Não me conhece É claro que não me conhece né Mas você também Talvez não curte né Meus vídeos Mas não tem problema né Mas Deus Ele está no controle Da sua vida Ele está no controle Da minha vida Está no controle Da vida De todos nós Aqui nessa terra Queira ou não queira Mas ele é a razão De nós estarmos aqui Ele é a razão De nós vencermos Os dias mal Da nossa vida Porque você passou Por maus dias Mas eu fui para o joelho Intercedi Busquei Eu tenho certeza Que talvez Você possa até Não acreditar Talvez Alguém pode até falar Mas Então é ele que curou Não Não foi eu que curei Mas foi Deus que te curou Usando os remédios Certo Usando a cirurgia Certa Usando as mãos Do médico Certa A hora certa O dia certo Usando tudo Porque até uma anestesia A gente mata O homem Até uma anestesia Se ela Fizer um efeito Colateral Ao contrário Ela mata O ser humano Então Tem que ter A mão de Deus Para que tudo Dê certo Para que tudo Para que tudo Forra certinho Em nome de Jesus E eu creio Infiamente Eu creio Com toda certeza Do meu coração Que Deus Ele está no controle Da sua vida Viu O Kiko Bonés Eu quero deixar O meu abraço Também para o Geraldo Brinquim O Geraldo Brinquim Não me conhece Também não Mas espero encontrar Com ele um dia Para a gente se conhecer Dar aquele abraço E gravar até o vídeo Em nome de Jesus O Adman também O Adman Eu sigo o Adman Adman Um abraço Que Deus te abençoe Você meu querido E a graça de Deus Esteja contigo Em nome de Jesus Talvez você também Não curte meu vídeo Mas eu curto os seus Eu oro todos os dias Para todos nós Caminhoneiros Todos nós Carreteiros Que está na estrada Gente Seja de uma bicicleta Você está correndo risco Então nós temos Então nós temos que cramar A Deus Proteção divina Dentro da nossa casa Quantos que caem dentro de casa E morrem Quantos que caem dentro de casa Caem de uma cadeira Caem de uma escada Ou mesmo caem de uma Caem de um sultão Igual aconteceu com aquele menino Da televisão E morrem Aqui gente É a cidade de NAC O rio está super cheio O rio Santo Antônio Ele deságua ali No rio Doce Rio Santo Antônio Ele está super cheio Olha o bantijão Esse é o governador Valadares Está muito cheio mesmo O rio Está tudo cheio Aí para cima Está tudo cheio E choveu muito E vai chover mais A chuva que está lá em Patinga Está vindo para cá Aqui é a cidade do NAC Cidade do NAC NAC É o Ademir Lá de Goinhas que mora em São Paulo Falei nele agora mesmo Que gosta dessa cidade Quer dizer que sempre Quando ele vinha Dormia no hotel Ali na chegada E tem um peixe Peixe de bronze Ali fisgado Em pé ali Ali tem um peixe Ali Toda vez que eu passo Essa ali eu lembro dele Porque O dia que eu fiz um vídeo Passando por aqui Eu disse Oh rapaz E esse peixe aí Eu dormi nesse hotel aí Ele fez um comentário Muito legal Muito legal Eu lembro de você Que Deus te abençoa Que Deus te abençoa O Josa dormiu Nesse hotel aqui Nesse posto aqui Quando ele passou Lante moto Ele foi lá na empresa Encontrou com a minha filha Eu não estava Estava no hospital com o Yuri Aí ele veio Dormiu aqui Aqui é o posto Jaqueira Tem uns boi aqui Na verdade Mas tudo de gesto Um cavalo bonito Tudo de gesto Não é claro Aí tem um hotel Muito bom lá Encantado Comida muito boa Um churrasco muito bom Quem gosta de churrasco É gaúcho Que Deus abençoa A cada um De vocês Então meus irmãos Eu quero Dizer para vocês Que eu voltei E voltei alegre Muito satisfeito Sentindo a falta De vocês E eu creio Que muitos também Sentiram a minha falta Porque Eles mesmo Disseram Olha Nós estamos sentindo Falta do seu vídeo Gente A câmera Acho que está tremendo Um pouquinho Porque o suporte Eu acho que vou ter Que comprar outro Ele ficou muito no sol Aí ele fulgou Aquela borrachinha ali Aí está dando uma Está dando uma folga aqui Tá Mas Se tiver Vocês deixem um comentário Para mim Se tiver ruim Tá bom É vocês é que faz O sucesso aí Viu O que vocês falarem aí Tudo é válido Porque Eu recebo Todos os comentários E valorizo todos Respondendo-os Tá Seja crítica Seja elogio Seja qualquer coisa Porque Tudo nós aprendemos Nós aprendemos Com isso tudo Tudo que vem Porque se é crítica Nós aprendemos Se é elogio Também Nós aprendemos Também É um aprendendo Com o outro E Amanhã Gente Eu quero registrar Aquele trecho Lá Da divisa alegre E Principalmente A 116 Depois de Valadares Ela já Diz que já está ruim Mesmo Depois de Valadares E aí Eu quero registrar Tudo pra vocês Aí Quanto eu puder Registrar Inclusive Hoje À noite Eu vou registrar Também à noite Pra vocês verem Como que é perigoso Viajar à noite Eu não aconselho Ninguém Viajar à noite Seja automóvel Seja caminhão De automóvel Pior né gente Porque Qualquer buraco Aí o pneu Vai pro peleleu Mesmo né E caminhão Ainda aguenta Mais pancada né Mas eu não aconselho Ninguém viajar à noite Viaja durante o dia Durante o dia De longe Você já avista Né Os buracos As curvas Né Os malabarismos Que vem fazendo De lá pra cá Também Né Se não for Numa cor muito fechada Você consegue Visualizar Né Visualizar Tá bom Então eu quero deixar Eu quero deixar O meu abraço Aqui gente Para o Wagner O Wagner Ele é advogado Eu considero ele Meu primo O Wagner Ele gosta da carne de sol Lá de De Pre-Inocência Toda vez que eu passo Em Pre-Inocência Ele pede pra trazer Uma carne de sol Pra ele Ô Wagner Um abraço especial Pra você Meu querido Deus abençoe você E abençoe toda Sua família Aí viu E Eu quero deixar O meu abraço Especial Também Gente Para o Para o José Filde Né José Filde Lá de São Paulo José Filde Tá sempre aí É Mandando as mensagens No meu zap Tá sempre comentando Comigo E nós estamos juntos Aí né O Robson Ramos Irmão do Eliton Tá de novo cruzeiro Um abraço especial Pro Robson Ramos E o Eliton Né É O Eliton Acho que é o Eliton O Eliton que é motorista Contínio O Robson mora em São Paulo Lá em Itu Um abraço especial Pra essa galera aí Tá Robson Ramos E o Eliton Moram no novo cruzeiro O Manezinho De novo cruzeiro Ô Manezinho A Graucia é lá de Campo Limpo Paulista Ou Bragança Paulista Um negócio assim Acho que é de Bragança Paulista Ou Campo Limpo Ô Graucia Um abraço Deus abençoe você Minha irmã E a Paz de Deus O O Moacir Colares Né Guedes Ele é de Teóflotone Mas mora em Mas mora em Guarapari Ô Mocinho Um abraço aí viu Um abraço especial Pra você Um abraço pro Valdeci Também Valdeci morava aí De Teóflotone Morava em Belo Horizonte Mudou pra Guarapari No Espírito Santo Um abraço pra esses dois Maravilhosos amigos aí Moacir Moacir Colares E o Meu amigo Valdeci Um abraço especial Pra essa família Maravilhosa aí Que mora em Guarapari Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto O José Aparecido Pequeno né Ele é de Itaíba Em Pernambuco Ele é de Itaíba Em Pernambuco Ele tem um 103 né gente E manda um abração aí Para os filhos dele Né em São Paulo O Uds Davi e Lucas Um abraço especial Pra essa família Maravilhosa aí Em São Paulo É teu pai aí E o José Aparecido De Itaíba Itaíba Em Nome de Jesus Façam isso E eu agradeço A todos vocês E nós estamos juntos Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Eu quero deixar o meu abraço Do Terapia na BR Simões Filho Simões Filhos Simões Filhos Camaçari Salvador Que Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Tá O Edson Santos Da BR Ele é de Caxias No Rio de Janeiro Ô Edson Um abraço Deus abençoe você Meu irmão Que o Espírito Santo De Deus Esteja sobre ti O Marcão Na esposa da Wanda Ô Marcão Marcão é 10 Viu gente Tá sempre junto comigo aí O meu carinho O meu abraço Especial pra você Viu Marcão Que o Espírito Santo De Deus Esteja sobre ti Meu irmão Tudo de bom aí Viu O Jeremias Evangelista Jeremias Jeremias Não é o profeta Não Viu gente Ele é evangelista Ô Glória Deus Aleluia Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Ô Jeremias Um abraço Deus te abençoe Meu irmão E tamo junto Eu que junto Somos mais fortes Em Cristo Jesus A Tatiana Gente A Tatiana A esposa do Walter Minha irmã Tatiana Ela fez aniversário No mês passado Em dezembro Né Dia 10 Do 12 Um abraço especial Pra ela O Walter Esposo dela Pra toda a família Que o Espírito de Deus Esteja sobre vocês Viu gente E a paz Do Senhor Jesus Que um feliz aniversário Que um feliz aniversário Atrasado Mas de qualquer forma Eu tenho o maior carinho Por vocês Estão sempre comentando No zap Está sempre no zap Com a gente Que Deus abençoe Cada um de vocês Em nome de Jesus O Nivaldo Ele mandou pra mim Ele mandou pra mim lá Vídeos Mostrando lá Como é que estava a situação Eu orei muito Decidi Mas Deus está no controle De tudo Né Então Deus vai fazendo a obra Na vida de cada um De vocês Em nome de Jesus Eu quero deixar o meu abraço Para o Sidney Lá de Brumado Ô Sidney Estou indo aí agora Viu Sidney Estou indo aí agora Em Brumado Vou estar aí Viu Eu e o meu amigo Valdir Ô Valdir Meu irmão Em Cristo Jesus Valdir Valdir gente Ele é ajudante Lá em Chapa A gente vai trabalhar junto Em nome de Jesus Já avisei ele Que a graça de Deus Esteja com a vida dele E com toda a sua família E com o Sidney também Teus pais Viu Sidney Um abraço especial Viu Quem sabe que dessa vez Dá para mim conhecer seus pais Eu vou fazer entrega Lá pertinho Lá naquele dia Até que a gente estava lá Vou ver com o Valdir Lá se a gente controla Lá e dá uma ida Lá na casa dos seus pais Tá bom Um abraço Valdir Deus abençoe você Sidney Deus abençoe o Valdir Também Toda a sua família Ô O meu irmão Valdir de Diadema São Paulo Ele que passou lá em casa Viu gente O Valdir Irmão Valdir Ele passou lá em casa Ele e a família dele Semana passada Um abraço especial Um abraço especial Para o irmão Valdir Lá de Diadema Mas agora ele está morando Em Alagoinhas Depois de Alagoinhas Viu gente É município de Alagoinhas Mas é perto de Inhambu Felipe Que Deus abençoa Poderosamente Todos vocês Viu meu irmão A tua esposa Teus filhos E teu ministério Tá Ô gente Aqui é Periquito Viu Aqui é a cidade de Periquito Não está chovendo aqui agora A chuva está vindo lá atrás De Patinho para cá Aquela chuva Que eu passei lá em Patinho Ela está vindo lá atrás Está escuro lá para trás E ela está vindo devagarinho Então eu quero deixar Um abraço especial Para todos daqui De Periquito Geraldo ali do Pastel Toda a sua família Toda a galera aqui do Periquito Um abraço especial Viu gente Vocês do Periquito aí Que estiver ouvindo Esse vídeo Assistindo Um abraço especial Para todos vocês E eu peço vocês Que deixem aí Os seus likes A curtida Deixem os seus comentários E um abraço especial aí Que Deus abençoe a todos Viu Passando aqui pelo Periquito Mostrando aí A cidade de Periquito Para o mundo conhecer Porque o YouTube Gente Ele é mundial O YouTube é mundial Tá bom Um abraço especial aí Viu gente Tudo de bom Sebastião Pinheiro Gonçalves Ele é de Nanuque Ô Sebastião Um abraço Sebastião Pinheiro Sebastião Pinheiros Gonçalves de Nanuque Um abraço especial Para o Sebastião Para toda a sua família Para todos aí De Nanuque Né É Carlos Chagas Nanuque É de Ataleia Que Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Costa Mata César do Zaymorez Um abraço especial Para vocês Viu gente Tudo de bom Viu O Carlos Danta De Aracaju Um abraço especial Para ele Para a esposa dele A Luciene O Juarez Almeida Um abraço especial Para ele também Que Deus abençoe ele O Rogério Pereira da Silva Da cidade de Carvalho São Paulo Um abraço especial Para o Rogério O São Augusto De Praia Grande Né O São Augusto e Sida Um abraço especial Para esse casal Maravilhoso Que Deus abençoe A cada um deles Em nome de Jesus Tá O Clóvis José De Souza De Costa Mata Ô Clóvis Um abraço Viu Um abraço especial Para você Um abraço especial Também para Um abraço especial Também para O Jair O Filho de Odrones O Denis Cru Deus abençoe A cada um de vocês Viu gente Em nome de Jesus Nós estamos juntos Aí Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Com Antônio de Oliveira Um abraço aí Com Antônio de Oliveira Deus abençoe você Mais mal Né gente Olha Só está Está apressado Por isso que acontece Muitos acidentes Faz até medo O Denis Cru De Poço da Mata Também já falei nele Um abraço especial Viu Denis O Denis Cru Está sempre junto Comigo Um abraço especial Tenho o maior carinho Com ele também Viu gente Porque ele é muito especial Também Está sempre aí comentando Eu gosto de comentário Eu gosto de tudo Né E cada pessoa Veja o vídeo E sinta bem E comente Né E deixando aí A sua curtida Né Você tem que curtir O que gostou Né Depois você deixa o comentário Tá bom Um abraço Viu Denis Cru Deus abençoa O Zé Jairo Ribeiro Um abraço especial Para ele Fernando Santos Um abraço especial Fernando Santos O Hélio Barbosa Meu amigo Hélio Barbosa Ô Hélio Barbosa Deus abençoa você Meu irmão Meu irmão lá de Camamu Na Bahia No sul da Bahia Camamu Deus abençoa você Meu amigo Sua esposa Toda a sua família Viu Que a graça de Deus Esteja contigo O Alexandro De Abreu Alexandro De Abreu Alexandro De Abreu Um abraço especial Para ele Um abraço especial Para o Isidio Ferreira Ô Isidio Ele está sempre Comigo aí Nos atos também Está sempre Nos meus vídeos Que Deus abençoe o Isidio O Isidio Ele Ele Pertence à igreja Lá no céu Dos Amores Ele vai morar E na Nuc Pelo jeito Aqui né Deus abençoe você Meu irmão O Jorge Rosa Dos Santos Um abraço especial Para ele também Juarez Almeida De Tiro Sul Ô Juarez Um abraço Deus abençoe você Meu irmão De Tiro Sul Aí ficou feio Ficou feio da chuva Que a graça de Deus Esteja contigo Meu irmão De Tiro Tiro De Tiro Sul De Tiro Sul Um trevo Um trevozinho De Bisópolis Se você entrar ali Você sai lá também Pode entrar também No Veredinha Lá em cima Sai lá também Tá Mata Verde Deus abençoe Toda a família Do Paul de Honor E João Inês Do Terapia Ô João Um abraço aí Meu irmão Um abraço Deus abençoe A cada um de vocês aí João Inês Do Terapia na BR Em São Paulo O João Matias Do Rio de Janeiro Um abraço especial aí João Matias Já falei nele Lá no início do vídeo Mas Deus abençoe você Meu irmão Ele tá se recuperando De uma cirurgia No joelho Pediu muito pra orar Por ele também Orei Intercedi Deus abençoou A cirurgia dele Que ele tá bem já Já tá até trabalhando Fazendo alguns bicos Graças a Deus O Severino Motorista Lá de Cubatão Deus abençoe você Severino Marcão Esposo da Wanda Uma praça especial Ele é de Jacobina Mas porém Ele mora lá em Jandira São Paulo Marcão Esposo da Esposo da Wanda Deus abençoe vocês Tudo de bom Que a graça e a paz Do seu Jesus Estejam contigo Perdão aí Meu gente Porque o ar-condicionado Você come a garganta Você come a nariz Tá Agora eu deixei as janelas Aberta Um pouco Pra ventilar O Pedro Costa O Pedro Costa Ele é de Belo Jardim No Pernambuco Deus abençoe você Deus abençoe você Meu irmão Que a graça e a paz Do Senhor Jesus Esteja contigo Estou orando Por você José Wilson Reis de Oliveira Ele é de Cansansão Mas mora em Vila Madalena São Paulo O meu amigo O meu amigo aí De Cansansão Tem tantos seguidores aí De Cansansão Monte Santo Pedra Vermelha Genipapo Um abraço especial aí Pra essa família De Genipapo aí Da mercearia Deus abençoe vocês Todos aí Viu meu querido Estou sempre lá Descarregando Ah é que as meninas É dez Tá é dez Deus abençoe a cada um De vocês aí Em nome de Jesus De Genipapo Cansansão De Pedra Vermelha De Monte Santo De Euclid da Cunha Que a graça de Deus Esteja sobre a vida De cada um de vocês Em nome de Jesus Amém O Henrique De Malhada Na Bahia Mas mora em Alto Gaste No Mato Grosso Deus abençoe você Henrique Tudo de bom Meu querido Que a graça de Deus Esteja sobre ti Muito obrigado Pela atenção Pelo carinho Muito obrigado Por me acompanhar Nas minhas viagens E deixe seu like Se inscreva Tá gente Confere a inscrição De vocês Porque as vezes A inscrição Está sendo desfeita Eu não sei aí vocês Mas o meu Eu estou sempre acompanhando Esses outros amigos aí E quando eu entro lá Para ver o vídeo deles Né Aparece para mim aqui O sinal que eles colocaram O vídeo Aí eu vou olhar Não está escrito Tem que se inscrever de novo Então por favor Confere aí por gentileza Eu agradeço a todos E que Deus possa retribuir A vocês tudo Em nome de Jesus O Carlos Luiz Ele é de Ribeiro do Pombal Ele é conterrâneo aí Do nosso amigo Frank Alves O Frank Um abraço Carlos Luiz também De Ribeiro do Pombal Um abraço especial Para você Que Deus te abençoe Meu irmão O Marco César Silva Ele manda um abraço aí Para o amigo dele O Rony Filho do Zé Novela Lá de Mauá São Paulo Um abraço especial Para o Marco César E para o amigo dele O filho do Zé Novela Um abraço especial Para todos eles A Cida Cida Viana De Licino De Almeida Na Bahia Mas mora no Rio Cida Cida Viana Um abraço Deus abençoe você Meu querida Jesus é contigo Um abraço especial Para você O Reginaldo Borges De Cansansão Também Mas mora em São Paulo Um abraço especial Para o Reginaldo Borges E para toda a sua família Um abraço especial Que Deus abençoe a cada um Alô você Alô você Alô Cidinha Cidinha do Monte Alto Interior de São Paulo É uma radialista Aposentada Já me parece Cidinha Um abraço Minha querida Deus te abençoe Abençoe toda a sua família E eu estou orando Para o seu filho Viu Espera no Senhor E ele fará Viu Confia somente Se creres Verás a glória de Deus A verdade é essa A palavra de Deus Nos dá essa ênfase Olha Se você crer Você verá a glória de Deus E verdade Eu creio No Senhor Jesus Se você crer Será salvo Em tua casa Olha O Iuri Na situação que estava A minha fé A minha crença No Senhor Jesus No poder dele Ressuscitou o Iuri Um dia da morte Glória a Deus Aleluia Louvado seja o teu Santo nome Porque só o Senhor É Deus Porque a tua palavra Garante que Nos últimos tempos Nos últimos dias Toda a língua Confessará E todo o joelho Se dobrará Adiante Do Senhor Aleluia Glória a Deus Eu glorifico a Deus Gente Porque Nós temos um Deus Que cuida Eu não tenho dúvida Não tenho dúvida O Antônio Marcos Gente De Jaraguá Do Sul Santa Catarina Ele é de Pernambuco Manda um abraço Para toda a sua família Aí no Pernambuco Deus abençoa ele O Antônio Marcos De Jaraguá Mato Grosso Do Sul Do Sul De Santa Catarina De Jaraguá De Santa Catarina Deus abençoa você Meu irmão E tamo junto Um abraço especial Para toda a sua família A câmera deve estar Balançando mesmo Porque está cheio De lombada Estampar os buracos Mas lombada mesmo Alta Então Fica até É difícil Não tem uma câmera Que não vai balançar De volta De Almeida Um abraço especial Para o Edivaldo de Almeida Deus abençoa você Meu irmão Santana Mamédio Ô Santana Você sumiu Ele é de Cansansão Mas mora em São Paulo De Cansansão Lá no Butantá Há 28 anos Que ele mora lá Deus abençoa você Meu irmão Que a graça Você é a paz do Senhor Que o Senhor Jesus Esteja contigo Um abraço especial Para você E para todos aí De Cansansão O Edinho e Cátia De São Vicente São Paulo Um abraço especial Para vocês Eles são evangelistas Meu gente Evangelistas São evangelistas também Que Deus abençoe A vida deles O ministério deles De evangelizar Tá Que a graça de Deus Esteja dentro Do teu coração Nas tuas palavras No teu mover Em nome de Jesus O Carlos Dando de Aracaju Um abraço especial O José Ricardo Gonçalves Ele é de São José dos Campos Viu gente Um abraço especial Para o José Ricardo Gonçalves De São José dos Campos Um abraço especial Para ele Para toda a sua família A Lacerda Barros Um abraço especial Para o Lacerda Barros Robson Tantana O Robson Sempre junto comigo Também aí Ô Robson Um abraço Deus te abençoe Meu irmão Que a paz E a graça Do Senhor Jesus Esteja sobre ti A Laura Laureci Mato Ô Laureci Não some não Menina Alô você Laureci Laureci tem muitos anos Quando eu comecei Fazer os vídeos Ela entrou no meu canal Todos os dias Ela deixava o like Ela comentava E eu gostava E eu gosto Eu ainda gosto Eu tenho prazer Tenho alegria De responder Os seus comentários Tenho alegria E tenho muito prazer Em sentir a presença De Deus Junto com vocês Eu tenho alegria E muito prazer De ter a companhia Maravilhosa De todos vocês Porque vocês Pra mim São minha família Que Deus Possa restaurar A vida De todos vocês Na fé E na crença Do Senhor Jesus Amém Deus abençoe A todos vocês Olha aí gente Como é que está escuro Pra chover Olha as nuvens lá Como é que está pesada Vai observando aí Enquanto isso Eu vou mandando O meu abraço Que é essa galera Maravilhosa Que me acompanha Ei gente É muito maravilhoso É maravilhoso Tá Laureci Matos Um abração Aí minha querida João Carlos Suíta Ô Suíta Um abraço A irmã dela Rosângela Um abraço especial Pra ela também Viu meu querido Que Deus abençoe você Aí Eu acho A Rosângela Né Sua irmã Que tirou um câncer Aí do intestino Que Deus abençoe ela É do Rio de Janeiro Viu Que Deus abençoe A cada um de vocês Aí em nome de Jesus Tá meu irmão Tamo juntos Vamos manter a oração Vamos manter Buscar no Senhor Tá Eu encrogo todos vocês Na minha oração Gente É hora gente Que a gente tem que Diminuir um pouquinho Parar de falar um pouquinho Porque tem que dar Atenção É um caminhão que tá saindo Pra entrar no posto É um buraco É um que freia lá na frente É outro que vem pra cá Outro que vem pra lá Então a gente tem que ir Tem muita segurança Tá bom Aí vocês vão observando Aí gente Olha aqui Tem vários buracos Tá Tem vários buracos Mas dá pra rodar bem Aqui Tá Dá pra rodar bem Sem nenhum problema Principalmente durante o dia Né Agora a noite Menino Aqui ó É complicado Tá Só no farol É complicado O Elias Né O alemão Lá do Poço Brasil Um abraço especial pra ele Que eu tive com ele ontem Já falei nele O José Robson Da Silva Ele é aqui Minas Gerais Um abraço especial De Paraná Pois eu quero ouvir Eu quero ver seu comentário Responder com carinho E quero também Receber de você A sua curtida Tá Em nome de Jesus Tá bom meu irmão A Isabelle Coutinho Isabelle Coutinho De Um Baíra Um abraço especial pra essa menina Maravilhosa Deus abençoe você Minha querida Tamo juntos Viu Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Tá O Igor Amiga Laís Laís Oliveira E seu esposo E seu filho Lá em Campo Formoso Deus abençoe você Menina Menina E toda a sua família Viu O Geraldo Rufino De Matos Um abraço especial Pra você também Viu O Francisco De Assis O pai do Ronaldo De São Sebastião Ô Ronaldo Pai da Lara Ô Ronaldo Ronaldo Serafim Um abraço especial Pra você Pra tua esposa Pra Lara Minha querida Lara Ô menina Eu amo essa menina Eu amo você Eu amo tua esposa Amo toda essa família Maravilhosa Gente A Lara É especial demais Pra mim E principalmente Pra Deus Né gente Ela é uma menina Que acho que já Ela já fez Ou vai fazer ainda Três aninhos Tá Tá Mas Deus Tá fazendo Maravilha Na vida dela E eu não esqueço Dessa menina Todos os dias Às quatro e meia Da manhã Eu cito o nome dela Coloco o nome dela Diante de Deus Diante do poder de Deus E Deus Tá fazendo Maravilha Na vida dela Amém Um abraço Meu amigo Meu amigo Ronaldo Serafim E quero deixar Um abraço Também aí Para as suas sobrinhas Né A Eloá Né E a Pedra Um abraço especial Para essas meninas Maravilhosas Né A Angélica Lopes De Uberlândia Ela manda um abraço Especial Para a mãe dela Né A Cleina Um abraço especial Para a dona Cleina Mãe de Angélica Lopes De Uberlândia Deus abençoe Essa família Maravilhosa Aí O meu carinho O meu respeito Tá Eu amo Todos vocês Em Cristo Jesus Amém O Anelilton Freitas Né São José Do Rio Preto Ele manda um abraço Especial Aí Para a sua irmã Van Derrick E o punhado Ney Né Gente Eles moram em Ipatinga Perto de mim Lá Deus abençoe Essa família Maravilhosa Aí Deus abençoe Cada um de vocês O meu abraço Aí A essa família De Ipatinga Em nome De Deus É A carretinha Ali Tá abafada Vê gente Ó Lavada A dona Nívia Né Alves Da Silva Ela é mãe do Fernando Lá de Guia Dávila Ela mora lá em E o padrasto dele Né O Gold Né O Gold Ele mora lá Lá em Pirá Vê gente Esse casal mora lá em Pirá Mãe do Fernando Deus abençoe vocês Todos aí Em nome de Jesus Que a graça de Deus Esteja com todos vocês Amém Um abraço Viu Tudo de bom Ô gente Eu quero desejar também Eu esqueci Lá no início Né Um feliz ano novo Pra todos vocês Um feliz 2023 Pra todos Meus companheiros Meus irmãos Meus seguidores Minha família Neste canal Abençoado Pra quase 10 mil pessoas O meu abraço O meu carinho E um feliz ano novo Com muita garra Com muita fé Com muita crença Com muita presença De Deus Para que a paz Reine no coração De cada um de nós Em nome De Jesus Amém E eu quero Deixar a gente Falar com vocês O seguinte Eu quero pregar um pouquinho Da palavra de Deus Pra complementar aqui O vídeo Porque muita gente fala Que a palavra de Deus Ela nunca é demais Né Sempre que a gente puder A gente tem que levar O evangelho Genuíno De Jesus Cristo E a palavra De Deus Vivo Está no Velho Testamento Sempre Para que todos Conheçam O verdadeiro Deus Para que todos Conheçam E recebam Da parte Do Senhor O Espírito Santo De Deus Através do teu Santo Filho Jesus Jesus quando Veio aqui Gente Lá em João Ele fala E ele veio Ele Próprio Jesus disse Ele veio Para salvar A cura Era um complemento De prova Que Deus realmente Morava dentro Do coração Do corpo Da mente E que deu poder Para o homem Fazer Aquilo que Jesus Fazia O que Jesus Fazia? Jesus curava Os mortos É Ressuscitava os mortos Curava os cegos Aleijados Jesus andava Sobre as águas Sem apontar Jesus Ele flutuava Ele 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 Transfigurava Ele flutuava Ele fazia tudo Gente Era Impossível Para o homem Mas a própria Palavra de Deus Aquilo que é Impossível Para o homem É possível Para Deus Tudo é possível Naquele que crê Tudo é possível Para Deus Se o homem Não pode fazer Mas Deus pode fazer Que o homem faça Então sendo assim Jesus veio Pregando o seu evangelho Da salvação Jesus veio Fazendo a obra Do pai Jesus Ele disse Olha eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus também disse Eu sou o pão vivo Que desceu do céu E o povo Não aceitava Gente Porque isso era coisa Nova para eles Eles não conheciam Eles conheciam O Velho Testamento Eles estavam Debaixo da lei Mas agora Veio o tempo Da graça E através Do teu filho Santo Jesus Através do filho De Deus Deus Altíssimo Aí Vem o filho De Deus Jesus Cristo Pregando um evangelho Puro E genuíno Trazendo uma palavra De salvação Uma palavra da verdade Uma palavra Que purifica Que purifica o homem Para alcançar A misericórdia De Deus E se salva Em Cristo Jesus E através Dessas palavras De Cristo O homem Alguns homens Não aceitaram Eles se sentiram Ofendidos Como Jesus Dizia Como Jesus Falava Como Jesus Pregava O evangelho Da verdade E ele sempre Dizia Eu sou o pão vivo Que desceu Do céu Eu sou o pão vivo Que caiu Do céu Aquele Que comer Este pão Não morrerá Aquele Que alimentar Da minha carne Este não verá Morte eterna Aleluia Glória a Deus Então Meus irmãos Quando Jesus Estava dizendo Isso Ele estava Dizendo Que ele Estava Sendo Ele estava Sendo Deus Na terra Ele Jesus Tinha o Espírito Santo Dentro dele Porque ele não Nasceu de um homem A mulher Ele nasceu Do Espírito Santo De uma mulher Então ele tinha A feição do homem A carne E ele tinha Dentro dele O Espírito De Deus Aquele Espírito Que Que se Poçou de Maria E ela Se engravidou Do Espírito Santo De Deus Vindo nascer Jesus De Nazaré De Nazaré Porque ele nasceu Em Nazaré Mas não é o sobrenome Dele Era Jesus Cristo Jesus homem E Cristo Deus Que estava Dentro dele E sendo assim Aqueles homens Da época Que sentiam Deuses Que eram Reis Imperadores Que eram Governadores Que eram Sacerdotes E sumo Sacerdotes Eles não aceitaram A obra De Deus Eles não aceitaram A obra Da mão De Deus Ei gente Olha lá Ultrapassagem Perigosa Olha lá A carreta Teve que parar Olha lá Na frente Ela teve que parar Por causa Daquela carreta azul Daquela hora Lá atrás É Da transprez Né Transprez Aquela carreta azul Da transprez Ele teve que parar Porque a carreta azul Da transprez Estava ultrapassando Uma fila E ele Tinha visão Ele viu o cara Vindo lá E na hora que ele entrou O cara já tinha Apontado essa curva aqui E ele continuou A ultrapassagem Né Então é muito perigoso Gente Muito perigoso Então meus irmãos Jesus ele veio Para salvar Ele veio para Libertar Libertar por quê? Porque nós éramos Presos no pecado A lei Ela mata Ela matava A lei não dava Oportunidade de defesa Ela matava E mata Teu Né Mas Jesus veio E trouxe a graça Por isso que até Os discípulos Perguntaram Mas mestre Quantas vezes Nós devemos Perdoar o nosso irmão Quer dizer Se a lei mata Né Não tem perdão Mas se a graça Salva Então quantas vezes Nós temos que perdoar Se não pode matar Então nós temos que perdoar Né E aí Jesus disse Olha não só sete vezes Mas setenta vezes sete Meus queridos Vocês que ainda não se conhecem Não conhecem o poder de Deus Vocês que ainda nunca ouviu falar Do poder maior de Deus O sete tem um grande significado O sete O número sete Ele tem um grande poder Na vida do homem Por isso que eles perguntaram Olha senhor Devemos perdoar sete vezes Nosso irmão Não só sete vezes Mas setenta vezes sete Então tudo É desmembrado no sete Sete E setenta vezes sete Olha Setenta tem sete também Então foram setenta palmeiras Lá no deserto Né Quando Moisés chegou lá Que a água estava amarga E aí envenenada Né Praticamente Ele pegou uma folha Daquelas palmeiras Setenta palmeiras Daquelas Uma folha Daquelas setenta palmeiras Olha Era sete Olha o número da perfeição Aí ó E jogou na água E a água voltou a ficar Água doce Para tomar E aquele povo Bebeu daquela água Moisés fez isso E aí Jesus Quando veio enviar Os seus discípulos Também para pregar O evangelho Para expulsar demônio Curar os enfermos Ele mandou De dois a dois Mas mandou setenta Setenta homens Também De dois a dois Mas mandou setenta Também ó Setenta homens Setenta palmeiras Né E agora setenta Vem sete Então sete É o número da perfeição De Deus Porque Deus trabalhou Seis dias No sétimo dia Ele descansou Da sua Obra E se ele descansou Da sua obra O número sete É perfeito É a perfeição De Deus Deus cansava Não Deus não cansava Mas ele sabia Que o homem ia cansar Ele sabia Que o homem tinha que trabalhar Mas tinha que ter um dia Para descanso Porque senão Ele não aguentava Ele se estressava Então a perfeição De Deus É completa E se o número sete Representa A perfeição De Deus Então o número sete É um número santo Por isso que Jesus disse Olha Não é só sete vezes não Setenta vezes sete Quer dizer Vai perdoando Vai perdoando Vai perdoando Infinitamente O homem Tem que ser perdoado Não só sete vezes Não só uma Nem cinco Mas setenta vezes sete É infinita Porque a perfeição De Deus Ela é infinita É isso que ele estava dizendo Olha Setenta vezes sete Setenta vezes sete Vem do sete Então Olha É infinitamente Você tem que perdoar Porque Deus Ele é infinito Perdoador Ele perdoa Nós infinitamente Mas para isso Nós temos que ter Obediência Nós temos que ter Fidelidade Porque Deus é fiel a nós E nós somos fiel a Deus Então Se você é fiel a Deus Você terá A obra de Deus Na sua vida O Inteiro Infinitamente Inteiro E assim Jesus disse Olha Aquele que beber da minha água Esse não terá mais sede Ó Esse que beber da minha água Não terá mais sede Ele estava falando gente Esse que beber da minha água É a palavra que ele estava trazendo Era a salvação para o mundo Aquele que buscar a salvação Vamos trocar as palavras agora Aquele que buscar a salvação Em Cristo Aquele que buscar a salvação Em mim Jesus Cristo Esse será salvo Esse nunca mais será o mesmo Esse nunca mais se perderá Porque Deus É Deus fiel É isso que ele estava falando Por isso que ele falou Aquele que beber da minha água Não terá Nunca mais morrerá Não vai morrer mais não Porque Deus é infinito Porque o Espírito O corpo Você pode matar o corpo Mas o Espírito Ele te liberará para sempre Tá bom meus irmãos? Então nós temos que crer Nesse Deus maravilhoso Nós temos que crer Que nós temos um Deus Que faz tudo por nós Olha aí meus irmãos Olha como é que está o vento Como é que está a chuva Eu falei para vocês Que a chuva estava chegando Aqui nós estamos chegando Em Governador Baradares Está faltando poucos quilômetros Olha aí como é que está a chuva É isso aí Ela vem com vento ainda Vento Encerrou mesmo Aí vocês vão vendo A gente vai caminhando Segundo a vontade do Senhor Com calma Gente por isso que eu falei Com vocês Zé Américo Por isso que eu falei Com você Hoje eu estava falando Com você no Zap Zé Américo Para fazer uma programação De viagem Quando você pega um tempo desse Um temporal desse Você não tem como andar Você tem que diminuir a velocidade Você tem que dobrar a tensão Por enquanto está dando para andar Mas se apertar muito Você tem que parar Então você tem que fazer A sua programação de viagem Dessa forma Porque se você Tiver que atrasar um pouco Você atrasa um pouco Você diminui Você para É questão de segurança Ser preventivo Para ser defensivo Tá bom Mas que Deus possa Abençoar você Poderosamente Que a graça de Deus Esteja com cada um de nós Nesse momento Para que nós possamos Fazer a tua vontade Vamos manter sempre A distância Seguimento A série de faróis Tudo O meu farói está para vocês Já A série de faróis Tudo Tá vendo A visão fica Fica fraca Fica ruim E aí É que nós É que mora o perigo Tem que ter muita atenção Muito cuidado Tem que ter sempre a distância Os carrinhos parou tudo Não dá para ir Parou quatro Tem que ter uma vez Agora É parou no afastamento Mas se tiver Muito forte É perigoso O afastamento Tem que parar No posto Tocar até mais adiante Encontrar um lugar Lá Olha como é que está de água Gente Olha Água pura Olha Quantidade de carros Tem ali Olha Parou tudo Olha É muita água Muita chuva Olha Então tem que tomar muito cuidado Tá gente Às vezes alguém para em cima da pista As pessoas não experientes Pois quem tem que andar Com muita atenção Andar durante o dia Para ter mais visão Olha Se fosse a noite Era pior Então estou registrando aí Esse trecho de Coronel Fabriciano Da empresa Até Governador Baladares Aí eu vou encerrar Esse vídeo ali Em Baladares E começar Um na 116 Tá gente Isso aqui é 381 Vamos encerrar ali E vou fazer um Na 116 Para mostrar para vocês Aí como está A BF-106 A partir de Governador Baladares Tá E nós estamos chegando aqui Numa chuva Mas chuva mesmo Gente Olha Vento Olha E o ciclista aí Ó Corajoso É desse jeito Aí vocês vão ver Vendo aí Que a chuva está pesada E todo dia Viu gente Todo dia Lá em casa Todo dia A chuva Teve um dia desse Que veio duas horas da tarde Aí os pedreiros Parou de trabalhar Meu pedreiro parou de trabalhar O ajudante Aí nós fomos amarrar a ferragem Porque lá tem um terraço Grande lá em cima Da laje Aí enquanto estava chovendo Nós estávamos amarrando a ferragem Embaixo do talhado Aí nós Os tiores Começaram Encher as formas De concreto As colunas Aí hoje Eles começaram a entijolar Aí choveu Ontem choveu Cinco horas da tarde Isso aqui Na hora de eles Largar serviço Cinco horas Eles 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 Pararam né Para ir embora Aí a chuva Estava chegando Mas choveu igual agora Desse jeito E entrou para a noite É dentro Continua chovendo E choveu até Cinco horas da manhã Seis horas da manhã Estava nebrenhando Mas chuva mesmo Foi até cinco horas Vai ficar o chuva com força Viu O carrinho está parando tudo Aí Ah buraco Está vendo gente O buraco Você não enxerga não Então quando você tem que andar devagar Né Principalmente é automóvel Né Aí ó Parou tudo Aí Aí ó Por isso que eu paro com vocês Vão viajar aí Gente Faz programação Não vai em cima do horário Ah porque eu vou gastar tantas horas Não Sai sem pressa Tá Faz a programação direitinho Porque se acontecer o imprevisto Você sabe que você tem tempo Sem pressa nenhuma Tá Se você quer chegar No domingo Se você já fez a viagem com três dias Sai dois dias antes E aí você vai ter um tempo pra Disponível pra você Tá bom Então você Concredizar a sua viagem Agora sim Não Aconteceu você que chegar Nesse básico Melhor ainda Né Aí ó O carro que chega Parando tudo aí Acho que o carro está Está cerrado mesmo Tá forte Nós que é caminhão Né A gente Procura não parar Porque só se no último caso mesmo Porque nós temos que Aproveitar o horário Né Porque nós temos horário pra parar Agora Com o automóvel não Vocês estão passando Pra parar qualquer hora Né Que talvado seja o nome do Senhor Jesus Então Jesus disse que Ele era o caminho A verdade e a vida Ele é o caminho A verdade e a vida Ele não era Ele é Ele continua sendo eternamente Porque Jesus Gente Eles mataram ele na cruz Eles pregaram ele na cruz Não eles mataram A gente fala Mataram porque eles Crucificaram Fizeram seus atos Colocaram em prática Seus atos Criminosos Mas Jesus Não Eles não mataram Jesus Jesus se entregou A bíblia diz que Que quando chegou Num ponto lá Das três horas Ele falou assim Pai Perdoa esses homens Eles não sabem O que faz Olha Perdoa esses homens Eles não sabem O que faz Jesus perdoou Gente Todos aqueles Que estavam crucificando ele Aquele que cuspiram nele Colocaram uma coroa De espinho Bateram na cabeça dele Pra que o espinho Entrasse mais ainda Eu imagino Aqueles espinhos Grandes Entrando no couro cabeludo E eles sentindo Aquela dor intolerável Porque a dor do espinho Quando o espinho Entra na cabeça da gente O couro cabeludo É muito sensível Então eu imagino Que Jesus E o sangue Escorreu pela testa dele Eles bateram com a cana E ele nem pra deitar Ai Tá doendo Não Ele não abriu a boca Foi como ovelha Para o matador A ovelha Você pode matar ela Mas ela não berra Ela não dá barulho nenhum Agora se matar Apertar um cabrito Um bode Um bezerro Uma vaca Um boi E eles berram Mas a ovelha não A ovelha ela vai calada Para o matador E é o que Jesus fez Ele aguentou tudo calado Ele não abriu a boca Mas na hora Que ele estava Afindando o tempo dele O fôlego de vida Ele diz Pai Perdoa esses homens Não sabe o que fala Perdoa aquele povo Ele perdoa eu Ele perdoa você Aquela palavra Que ele disse Na cruz do Calvário Naquele dia Essa palavra dele Ela serve para nós Hoje Ela serve para nós Hoje Nós estamos Dentro dessa palavra Nós estamos Dentro do pedido De Jesus Para o Pai Perdoa esses homens Eles não sabem Faz É por isso Que eu digo Que o amor de Deus Ele é infinito O perdão Ele é infinito É o que Jesus Diz para os seus discípulos 70 vezes 7 Ele é infinito Por que infinito Porque Deus é infinito A sua misericórdia Dura para sempre Aqui gente É Governador Valadares Tá Aqui é Industrial Se entrar direito ali Naquela rotatória Você vai para o Pai Industrial Que é aí Tá vendo Abraço frez lá Da carreta Que estava ultrapassando Aquela hora lá Que eu falei Viu Então Nós Estamos passando Pelo anel viário De Governador Valadares Daqui a pouco Nós vamos chegar Na 116 Aí eu vou começar Mais um vídeo Tá bom Vou encerrar esse E começar mais um Não é para curar Porque também está afundando Se chover muito aqui Vai ficar sem estrada Aqui Viu gente Está quebrando Um asfalto ali Então gente Vocês fazem As programações De viagem De vocês Ora a Deus Coloca na mão Do Senhor Fala Senhor Eu estou indo viajar Mas as tuas mãos Estão sobre as minhas mãos A tua presença Está sobre a minha mente Sobre o meu corpo Sobre o meu espírito O teu poder É o meu poder A tua glória É a minha glória Em nome de Jesus Me leva Me traz De paz Da tua presença Senhor Faça Esplandecer O teu poder E a tua glória Sobre a minha vida E a vida Da minha família E da tudo aquilo Que eu possuo Porque tudo é Do Senhor Provado seja O nome Do Senhor Jesus Faça a oração Gente Ora a Deus Coloca na mão Do Senhor Mas faz de coração Aperta A Deus Todo-Poderoso Não é fazer Por fazer De boca pra fora Mas faça com o coração Com a alma Com o espírito Com a necessidade Porque sendo assim Deus Ele vai estar com você Ele vai te orientar Nas horas difíceis Nas horas incertas É Ele que vai te orientar A tomar a decisão certa Em nome De Jesus Por que em nome de Jesus? Porque Jesus mesmo Diz Tudo que pedires Em meu nome O meu Pai Os considerar Tudo que eu pedi Em nome de Jesus Pai Faça isso na minha vida Em nome de Jesus Porque Jesus Hoje Ele está Com o Pai Ele é o próprio Pai E Ele é o próprio Filho E Ele é o próprio Espírito Santo E foi enviado Na terra Para nos Para nos Para nos salvar Para nos orientar Para ser O nosso Consolador Aquela Cumprindo a promessa De Jesus E o próprio Jesus Diz que estava Cumprindo a promessa Do Pai Enviando O Espírito Santo Amém? Gente, olha o tanto de carro Que está com o pneu furado Gente, olha Olha lá Cortou dois pneus de uma vez Olha para você ver Buraco Aí, olha Batou nesse buraco aqui Olha Os dois pneus da QK Olha Lá na esquerda Carrinho novo Bateu Pum Pum Pronto Já era É aquilo que eu falei Vai devagar Se não está dando visão Direita Vai mais devagar Gente Se está chovendo Então Se tiver gente Para Espera a chuva passar Se não puder Mas vai devagar Até onde der Onde não der Mais para Muita gente parou Lá para trás Olha Que estava sentindo Perigoso Não estava tendo visão Mais Estava muito perigoso E aí Eles pararam Fizeram certo Fizeram errado não Né? Só que tem uns Que param Em lugares Perigosos Né? Mas param em lugares Seguros Ligo alerta Direitinho Que graças a Deus Nós estamos aqui Vindo aqui Segundo a vontade Do Senhor Né? Louvado seja Deus Né? Que nos uniu No amor de Cristo Cristo pelo seu amor Nos uniu Na cruz do provário Né gente? Diz que louvado seja Deus Que nos uniu No amor de Cristo Né? Porque Cristo Ele morreu Na cruz do provário Para nos unir Como Pai Todo-Poderoso Amém? E a glória de Deus Esteja sobre a vida De cada um de vocês Tá? Em nome de Jesus Depois dessa chuva Pesada aí Né? Agora Nós vamos entrando Para a noite adentro Eu vou continuar filmando Viu gente? Mostrando para vocês Aí o perigo Tanto durante o dia Como durante a noite E olha agora o tempo lá Como é que está chovendo Lá para cima Olha lá Ali ó Eu creio que é Sentido uma antena Tá? A Emorés Né? Conselheiro Pena Lá está chovendo também Olha lá para você ver As peras do Rio Doce Né? O Rio Doce Passa por lá Passa por lá Né? A Emorés Conselheiro Pena Resplendor Faz que o nome Do Senhor Jesus Seja glorificado Hoje e sempre Amém Ô Deus soberano Toda honra e toda glória Pertence ao Senhor Pai Em nome de Jesus Eu quero deixar O meu abraço também Para o Donizete Lá de São Paulo Donizete Meu seguidor antigo Também Ô Donizete Um abraço Deus abençoe Meu querido Eu quero deixar O meu abraço Aqui também Para Eu esqueci O nome dele O Josa passou Na casa dele Gente Comeram um churrasco Lá Não deu para encontrar Comigo lá em Fabriciano Mas passou na casa Do menino Que acho que é Divaldo Né? Acho que é Divaldo É isso mesmo Ô Divaldo Você e toda Toda a sua família Você que mora Aqui perto da Você que mora Aqui dentro de Valadares Perto da cooperativa O José O José falou Que você mora Aqui perto da cooperativa Que Deus te abençoe Meu irmão Um abraço especial Para você e toda a sua família Um abraço diretamente Aqui do canal Viajando com Alô Você Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Tá? Meu carinho Meu abraço Meu respeito Por todos vocês Aí viu? Gente Eu quero falar Uma outra coisa As camisas Eu ainda tenho camisas Eu tenho branca E preta Eu tenho no tamanho M G E GG Só que as G Tá pouquinha É preta E as brancas Também tá pouquinha Tem mais GG E M E Quem quiser adquirir a camisa Gente O preço dela é R$80 Tá? E você paga R$80 Da camisa E mais o envio Do correio Eu enviei bastante camisa Para São Paulo Várias pessoas Viajaram com elas aí Tá? Mostraram para mim Principalmente o Gilmar O Gilmar do Terapia na BR O Gilmar Oliveira Um abraço especial Para ele Porque o Gilmar Ele Usa a camisa direto Direto Ele tá com a camisa No canal Viajando com a Lovocê E também A esposa Do nosso amigo Laércio Coutinho Do nosso irmão Laércio Coutinho Deus abençoe você Viu? Ela também usa direto A camisa Graças a Deus Tem tempo que eles Têm a camisa E eles usam Constantemente Eu glorifico a Deus Pela vida deles Tá gente? Muito obrigado E quem quiser Adquirir a camisa A camisa Vai custar 80 reais Mais o envio Tá? Para qualquer lugar Tá? E E tem ela Preta Branca Né? É MG E GG E usar E aí vocês podem Pagar pelo Pix Né gente? O Pix é o próprio Telefone 7 É 319 7512 2830 É o Pix Tá? Chave Pix 319 7512 2830 Que Deus abençoe A cada um de vocês Aí que quiser adquirir A camisa Tá gente? E eu tô aí À disposição Tá bom? Eu tô pegando agora Aqui a BR-116 Viu? Eu peço a Deus Pra abençoar Cada um de vocês E eu quero deixar O meu abraço Aí para o Vanderlei Vanderlei Gente Ele é de São Paulo Mas mora no Nordeste Né? Meu irmão Vanderlei Um abraço especial Aí meu irmão Tudo bem? Que a graça de Deus Esteja com você Então gente Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Na BR-116 E depois eu vou começar Outro vídeo Tá? Porque aí eu vou encerrar Porque eu comecei Lá em Fabriciano Né? Vim até aqui E aí eu vou encerrar Ele aqui E vou começar Um outro Mas eu quero deixar O meu abraço Aí O meu carinho Por todos vocês Senhor Deus E soberano Pai Em nome de Jesus Eu quero entregar Nas tuas mãos Pai Essa noite Eu quero entregar Nas tuas mãos Senhor A vida de cada um Desses que estão Vendo esse vídeo De cada um Que estão assistindo Esse vídeo Que o Senhor Põe um deles Em nome de Jesus Ô Espírito Santo De Deus Toda honra E toda glória Senhor Pertença ao Senhor Eu quero te agradecer Por mais essa tarde Eu quero te agradecer Por mais essa noite Eu quero te agradecer Meu Deus Porque o Senhor Tem levantado pessoas Para fazer parte Desse grupo Dessa família Em nome de Jesus Eu coloco Nas tuas mãos Senhor Que o teu espírito Vai de encontro Ao coração Destes que estão Me assistindo E me ouvindo Que as minhas palavras Sejam as tuas palavras Mas que a minha voz Seja a tua voz Em nome de Jesus Eu convoco o céu Pai Para que se abra Sobre a vida De cada um de nós Em nome de Jesus Hoje e sempre Entrego nas tuas mãos Amém Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Agradeço a Deus Por tudo que ele tenha feito E eu agradeço a Deus Por mais um ano Que nós estamos Começando juntos E eu agradeço a Deus Por tudo Mas que a glória de Deus Esteja sobre a vida De cada um de vocês Amém Vou encerrar aqui Hoje dia 7 de 1 De 2023 Saí de Coronel Fabriciano E vou encerrar aqui Pela 381 E vou encerrar aqui Na 116 Mais um vídeo Em nome de Jesus Amém Muito obrigado A todos vocês Por favor Deixa aí o like De vocês Deixa aí o O comentário de vocês Para que eu possa Responder cada um De vocês Em nome de Jesus Amém Curtam aí o vídeo Se precisar da camisa Tá gente Quem quiser adquirir a camisa Pode me ligar E me chamar no zap Tá Que o zap meu É 319 7512 2830 E a mesma chave Do Pix Tá bom Um abraço Fica com Deus Que a graça E a paz do Senhor Jesus Nos cubra mais uma noite Amém Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus